Giovanni tinha dificuldades na escola durante as aulas de inglês. Para ajudar o filho, a mãe procurou um novo método de ensino e até ela virou aluna. É fácil, a gente não precisa, não toma muito tempo da gente, né? E eu acho bem eficaz. Eu não sabia nada de inglês, eu não conseguia acompanhar meus amigos na escola. Eu tirava notas baixas em inglês. O Kumon trabalha com o autodidatismo. A ideia é que o aluno possa desenvolver as próprias habilidades e consiga resolver questões que antes eram mais difíceis. As mesas ficam assim, como se fossem ilhas, e cada uma tem um auxiliar. Aqui, o aluno pode aprender matemática, português ou inglês. O método foi criado no Japão e é aplicado no Brasil há 40 anos. É um dia depois do outro, um trabalho depois do outro, fazendo um pouquinho de cada vez. Todo dia trabalhar com o hábito, com a rotina, para não precisar chegar num momento, vamos falar de uma prova, alguma coisa, e ter que morrer de estudar. O que que acontece? Você vai trabalhando com hábitos de estudo. Então, todo dia a gente trabalha com esse hábito. É um pouquinho por dia, um dia de cada vez. A nossa equipe veio conhecer um outro método. Claro que você deve estar achando estranho eu andando assim, de costas. Só que isso aqui é uma ginástica cerebral. Eu estou tirando meu cérebro da zona de conforto. As aulas de ginástica cerebral são dinâmicas, com atividades práticas que podem agradar pessoas de todas as idades. A metodologia usa basicamente jogos, como esses de tabuleiros. Eles ajudam o aluno a ter uma mente com mais concentração, raciocínio e criatividade. A ideia é tirar o cérebro do piloto automático. Ele vai fazer com que as luzinhas que você tem lá dentro do seu cérebro, elas se acendam. Cada vez que você aprende alguma coisa, é como se acendesse uma luzinha lá dentro do seu cérebro. E cada vez que você não utiliza essa luzinha, as luzinhas vão se enfraquecendo, vão se enfraquecendo, vão se apagando, que vai dar problemas daí lá pra frente com memória, com raciocínio. Você vai deixar de aprender com mais facilidade. A dona Iara e a dona Maria estão exercitando a mente. O objetivo aqui é colocar o maior número de peças no tabuleiro. É mais um desafio para as alunas que decidiram tirar o cérebro da zona de conforto. Eu vim fazer pra sair um pouco de casa, pra gente fazer alguma coisa pra gente mesmo, né? E eu gostei muito. Mexe com a cabeça. E não deixa de ser divertido também.